Chama Phil, Hitmaker Na hora novinha se solta, o baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria quando o beat toca O evento do grave é pá, pum, bate que bate faz pum, pum O solo seduzente que enfeitiça seu boom Cadê as puta? Yeah, yeah E no vídeo de hoje eu vou reagir de três pra frente A nova música da Dani Russo, Solo Seduzente E antes de eu reagir, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, hein Eu vou dar o play aqui Aí, começou Tomei banho essa sexta-feira, aí é tudo nosso E o falaste Um falaste Um falaste Tomei banho essa sexta-feira, aí é tudo nosso Eu acho que é moro não, foi assim Um falaste Um falaste Um falaste Era Pagode, ela derivadadinha? Não falaste? O que é o desnão? Você assiste o filme? Esquece o desnão! SIM SIM USB SIM 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 Oro, 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 oro O bu ese assiste fin600 desulosso Oro, 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 oro O assiste fin O Shutup Ouz absorbing Tchaps' tapsф Debuild Era pagode E o falaste Que dia atrás da sua frente é chama, fio E acabou o clipe Então, essas palavras que eu achei Se vocês entenderam mais alguma palavra Comente aí no comentário que eu posso saber, né? E se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like e se inscreve aqui no canal E não esqueça de ativar o sininho E sempre que eu postar um vídeo novo, vai chegar a notificação aí E minhas redes sociais estão aqui na tela E aqui na descrição, então até o próximo vídeo Tchau, fui!